Marcelo Chamusca testa Mariano Vázquez numa nova função, será que finalmente o meia argentino, o nosso camisa 32, terá uma sequência de jogo, terá uma sequência ali com minutos, pra gente ver de fato seu futebol, que a gente já viu no início de 2020, agradou, mas não teve sequência com o antigo treinador, com o Rogério Senne, também não vem tendo sequência com o Marcelo Chamusca, Vasquez que está aqui desde 2019, tem contrato até junho de 2021, será que agora finalmente ele terá espaço dentro do nosso elenco? Salve, salve nação tricolor, Dudu Damasceno na área, pra falar sobre isso, Mariano Vázquez e tal, eu faço logo o convite pra vocês se inscreverem no Bora Leão, caso ainda não seja inscrito, manifestar a tua opinião lá nos comentários, se você quer Vasquez no time titular, como camisa 10 ou numa outra função, onde você acha que Vasquez encaixaria mais no tricolor, diz lá nos comentários, tá? E também, deixa o like, se inscreve no BL, e é isso, vamos tocar, vamos tocar, tá? Como já falei, Mariano Vázquez, né, um meia que a torcida gosta bastante, canhoto, argentino, nossa camisa 32, chegou em 2019, vindo do futebol colombiano, jogava no Deportivo Pasto, já tinha passado também pelo Atlético Nacional, mas o Vasquez nunca teve sequência, né, mesmo no início do ano, indo bem, dando algumas assistências, né, dando passes ali, aquele golaço, aquele golaço de bicicleta do Osvaldo contra o nosso rival, foi uma assistência do Mariano Vázquez, numa jogada muito bem trabalhada, numa jogada que, bem trabalhada, que eu quero dizer, é o Vázquez mostrando trabalho, tá? Porque foi uma jogada de raça, é, um desarme e um passe logo em sequência, também teve assistência no primeiro jogo em casa do Fortaleza, Fortaleza e Calcaia, quando o antigo treinador colocou uma equipe mais alternativa, foi o Mariano Vázquez que deu um arrancado espetacular no final do jogo, pra dar assistência pro Edson Carius, mas enfim, ano passado não teve sequência, esse ano não teve sequência nem com o antigo treinador, nem com o atual treinador, mas agora parece que Marcelo Chamusca estuda colocar Mariano Vázquez numa nova função. Eu tô fazendo esse vídeo baseado numa matéria do Alexandre Mota pro Sistema Verdes Mares, né, pro Diário do Nordeste e pro lobesport.com, né, pro GE.globo. O Alexandre Mota é um baita jornalista, eu faço o convite pra você acompanhar o trabalho dele por lá, tá? Mas numa entrevista dada ao próprio Alexandre Mota, né, no debate jogada, na semana passada no YouTube do Diário do Nordeste, o Marcelo Chamusca falou algo sobre o Mariano Vázquez, né, falando que vem testando o meio argentino aberto na direita. É isso, não é como o volante, como algumas vezes o Senne quis utilizar, não é como um falso 9, não é como um segundo atacante, é como ponta direita, ponta direita. Mariano Vázquez, que é canhoto, jogando aberto na direita, é isso que o Chamusca vem testando em alguns jogos treino, né, alguns coletivos e jogos contra os meninos da base, né, no CT Ribamar Bizerra, né. Deixa eu até ler aqui um trecho da entrevista que o Chamusca cita. Quando fizemos treino com a base, ele, Mariano Vázquez, treinou por dentro, vindo fazer o corredor pelo lado com a perna contrária. Esse é o jogador que não temos aqui no elenco, ele sabe fazer e pode fazer bem. Tem a última bola para achar o atacante, tem chute de fora e bom passe, consegue ter mecânicas dos dois lados e como meia central, são mecanismos interessantes. Eu gosto da característica, tem um comprometimento nos treinos, só depende dele ganhar mais oportunidades, explicou aí o Marcelo Chamusca, né, falando que, colocando a responsabilidade no Vázquez, que depende dele, que ele gosta dele, rasgou elogios aqui ao Vázquez, mas ainda assim, no último jogo, né, o que a gente pode avaliar, o Mariano Vázquez acabou entrando somente no finalzinho, né, aos 44 do segundo tempo, tendo pouquíssimos minutos, tá. Mas, de novo, o que o Chamusca vem tentando fazer, ou tentando adaptar o Vázquez, é colocar ele com a perna contrária no lado direito, né, para fazer o meia caindo para dentro, né, não sendo só linha de fundo, para criar por dentro e eu, de verdade, acho uma boa alternativa. Pode sair desse nosso esquema engessado, né, que a gente vem no 4-2-4 há muito tempo, o Chamusca ainda não conseguiu mudar, né, são poucos três, são poucos dias de trabalho, mas agora, no mês de dezembro, o Chamusca vai ter várias semanas livres, do jogo contra o Corinthians para o jogo contra o Bragantino, que acontece somente no próximo sábado, serão 10 dias, então dá para implementar isso, dá para colocar um Mariano Vázquez aberto na direita, dá para colocar um João Paulo por dentro, dá para colocar alguém mais agudo na ponta direita e um centroavante, dá para fazer diversas alternâncias, a gente não pode mudar do nada, mas treinando, sendo trabalhado, sendo explicado para os atletas, a gente precisa dessa variação, a gente precisa entender que o SEM já foi, ou entende que o SEM já foi e tenta aplicar uma metodologia diferente, tenta ser o Fortaleza do Chamusca, né, citava muito ser o Fortaleza do SEM, mas ou a gente tenta ser o Fortaleza do Chamusca, ou a gente não vai conseguir ser o Fortaleza do SEM nas mãos do Chamusca, isso é uma visão minha, tá, uma visão minha. Se o Chamusca quiser adotar o esquema do SEM e ir até o ano que vem, cara, ele vai ter muito trabalho, porque é uma mecânica completamente diferente, que os jogadores estavam adaptados com outro treinador. Gosto, gosto bastante dessa possibilidade do Vasquez jogar pela direita, não vi nenhum treino dele jogando assim, então não tenho nenhuma opinião formada quanto a isso, mas eu gosto dessa possibilidade, eu gosto dessa inventividade, né, pode chamar de pardalzice, pode colocar no jogo e não funcionar, aí a gente vem aqui e dá a nossa opinião, mas previamente eu acho bacana, acho bacana essa saída que o técnico Marcelo Chamusca pode estar encontrando para o Mariano Vasquez, né, até para poder encaixar dois meias. Olha aí, faz muito tempo que a gente não jogava com meia, com o Vasquez pela direita, pode ser que a gente tenha João Paulo por dentro e Vasquez na direita, um esquema ali com dois meio-campos, né, com dois atacantes, dois meio-campos, dois volantes, podendo tirar um dos nossos volantes que não saem, né, que é Felipe Juninho, a gente pode dar uma chacoalhada, cara, a gente pode dar uma chacoalhada, a gente tem que ser o Fortaleza do Marcelo Chamusca, a gente não pode ser ad eternum para sempre o Fortaleza do SEM, a gente não pode ficar agarrado nesse fantasma, tá? Agora eu quero perguntar para você, cara, onde você prefere ver o Vasquez? Jogando como camisa 10 de fato, né, sendo um meia-armador, articulador de jogadas, né, aquele pifador? Ou você acha válido essa possibilidade de escalar Mariano Vasquez na ponta direita como o Chamusca pensa ou como o Chamusca cogita? O que é que você acha, cara? O que é que você acha? Diz lá nos comentários, tá? É super importante a tua opinião, beleza? Tá tendo muito conteúdo aqui no BL, tamo voltando ainda bem, de noite, hoje é segunda-feira, de noite, se você estiver assistindo esse vídeo no dia que saiu, né, de noite, tem conexão BL, 9 horas da noite, 9 horas e 21 horas, já ativa o sininho das notificações para tu não perder nenhuma transmissão nossa, beleza? Próximo jogo do Fortaleza, sábado, contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista, quem sabe já com uma mudança tática, quem sabe com o Vasquez titular? Ah, eu acho que já é viagem demais, acho que não espero isso não, mas quem sabe no segundo tempo o Vasquez com mais minutos entrando aberto pela direita, quem sabe, pode ser. Então é isso, rapaziada, um abraço, até a próxima e bora leão, valeu, fui!